Ó, não dá pra ver a carta aqui, é, não dá pra ver a carta, vou pegar passeando até minha avó de muleta né, né Vlad, fica fácil ganhar assim É, a diferença é que se você estiver atacando uma cidade que o Vlad tá defendendo, pelo menos como ele é imortal, você pode ganhar pegando todos os pontos né, mais que quando você tá defendendo, aí chora Chora e aguenta, porque não vai resolver nada A nossa causa comum irá beneficiar da Terra Eu quero arrastar vocês pra brigar com o Durto É, mas infelizmente não resolve o problema do Vlad e a Isabela né, resolve todo o resto, agora pra matar o Vlad e a Isabela, você vai ter que ter um exército com 19 luminarcas e mirar todas em um só, aí eles são deletados É, e também tem isso, tem que rezar pra luminarca não errar, porque o que ela tem de força ela perde de visão Ahn, enquanto a cara vai no atalho Não, vamos aceitar o acordo Atalho é bom Dmitry ferido mais uma vez, mas como ele derrotou o Vlad, ele já tá de volta Ahn, Arsenal Streltsy A guarda de Elit está sempre de prontidão para enfrentar mais uma investida destruidora dos deuses do escuro Muitos dos rifles da tropa estão guardados aqui, pois o chamado para o conflito pode vir a qualquer momento Munição mais 10% para Streltsy, dano perfurante de projetos e mais 15% para a unidade de Streltsy Ok Enquanto isso pode vir aqui, Dmitry Tá tendo um complô contra a sua pessoa, Dmitry, mas resiste que vai estar tudo certo Alô Rodrigo, boa noite Tá, vamos vir até aqui Eu quero ver essa gracinha continuar quando eu chegar perto dele Você Tira um desses caras aqui Bem patriarca Eu podia ter descido antes de botar você no meu exército, mas de boa Porque tem que colocar a Cristela Lortoat, esqueci Aqui pode colocar a guarnição E o prazo do comércio Boiar o Kislev Boiar o Kislev Aqui, apoia a infantaria sempre Sim Há- açık Bíblia 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 Sua regra. Isso cementa minha força. juntos, nós servimos a terra da Mãe. com um punhado de uvas que mal valem a tributação. Aqui em Schwarz, Throth, Throthen, vamos colocar a guarnição. Aqui nada por hora. Bordeheim, pode reparar. Tira isso daqui. Gorsell. Pode colocar a guarnição aí. Pode colocar level 3 para melhorar o sal. Se bem que eu consegui coisa em Marienburgo no próximo turno. Seguiu esse dinheiro aí. Aí eu perdi mais um cara sem camisa. Infelizmente há um certo preconceito com os caras sem camisa. Tá difícil. E por isso eu recrutei um cara de coletinha. Se sem camisa não tá dando certo, não tem tal de coletinha. Esse é o meu direito. Tá, acho que o Franz vai atacar aqui a capital... Eu acho que não é capital aqui, né? Talvez esse seja o cara que Norn. Não, o cara que Norn existe, então o cara que as galáxias devem ser a capital desses escravos. Espero que ele pegue nesse turno. Vamos ver. Será que agora eu consigo fazer a lenta militar com os dois? É, não sei por que o Império e a Brettoni meteram o louco, velho. Nada eles não querem. A Brettoni também lá tá vivo até agora, que é um feito, viu? Na verdade a gente tem que transformar o Império e a Brettoni em vassalos, já que eu não esqueço o meu aliado militar, né? Mais fácil. Eu só queria invocar a Terra-mãe, mas o negócio não para de aumentar o custo. Porque a cada território que você pega é maior o custo. Cara, eu acho que o Gronzinho não precisava nem explodir para fazer... ser bom, né? Porque as artilheiras dos anões, o canhão em si, o canhão de salvas, eles não explodem também. E são artilharias muito boas. E ele só precisaria atuar do jeito que ele é desenhado, né? Se o canhão tá assim, eu quero que ele atire assim. Não que ele atire assim. Porque a animação dele tá assim, e ele atira assim. É que é difícil. Porque a artilharia é muito grande, né? Porque ela tá ali em cima de um carrinho, e ela deveria funcionar como de fato ela está ali, né? Similar a artilharia que os anões do caos tem hoje em dia, que também é um trenzinho, e ela atira mais alto do que uma artilharia normal, né? Você pode atirar por cima das suas infantarias que dá certo. Mas a desse daí, eu não sei por que não fizeram assim. Confederou o irmão, a Zalming, quer dizer, a Miawing. Então, é que a ideia de quando você tá usando canhão, no Warhammer não é o tiro explodir, né? Realmente vai atravessar todo mundo que tá ali. Se você pode atirar numa infantaria que estiver de lado, com o seu canhão, ele vai passar o tiro rasgando todo mundo que tá ali. Talvez de explodir em um canto e já era. E até mais mortal. Tanto que se você pegar o gronzinho numa posição boa, ele mata muito, velho. Muito, muito, muito. Mesmo sem explodir. O foda é o arco de tiro dele, né? É, nesse ponto, de fato. Por ser uma de uma unidade só, ela não é muito forte. Pelo menos eles tinham que bufar o ataque corpo a corpo dessa artilha do gronzinho. Porque afinal, ela não é puxada por dois cavalos, né? Ela é puxada por dois ursos. Então, ela tinha que ser uma infantaria que consegue lutar corpo a corpo também. Não, obviamente, igual a uma infantaria tier 3, mas pelo menos ali um tier 2 da vida, né? Hum, pelo menos. Hum, pelo menos. Ai, Vlad, como eu odeio a sua pessoa. Morre. Com certeza, né? Vamos parar pra refletir aqui, um momento. Com certeza, essa guarnição ali, ela conseguiria derrotar o Vlad e a Isabela. Porque o exército de 20 unidades, de elite, não conseguiu. Esse escandango aí, com certeza, derrotaria o Vlad, né? Óbvio. Óbvio, jogo. Vai todo sentido. É, eu ia matar esse corno agora, de qualquer forma. O jogo, ele não... Ele mesmo não se responde, né? Você vai batalhar contra o Vlad, ele derrota o jogo inteiro. A resolução automática, ele morre pra dois mendigos. É, é que é assim, né, tio? O Vlad chegou pra atacar a cidade, aí os caras estavam parando no portão, se olhando pra ele. Assim, todo mundo se olhando pra ele. Aí, o que eles estão fazendo aí? Você é um vampiro, né? Ele sou. Então, é que o vampiro só pode entrar se você fizer o convite. A gente não fez o convite. Aí, o Vlad... Ah, ele morreu. Automaticamente. Easy peasy. Inclusive, tem uma série muito boa do Drácula na Netflix. Recomendo vocês assistirem aí, quem não viu ainda. É bem curtinha, três episódios. Mas, cara, o primeiro e o segundo episódio é do caralho, velho. É muito foda, velho. Acho que eles ficaram argumentando com o Vlad e fazendo elogios à Isabela até o sol aparecer no vampirozinho de base. Pode ser também. É a série do Drácula mesmo, baseada nos livros lá do Brin... Brinstalker. Acho que o nome da série é Drácula mesmo, então, já sei. Três episódios, de uma hora, eu acho. Maravilhoso mesmo. O Dante de Oro morreu de novo. Caravana concluída do Sergei e ganha um cavaleiro missionário. Manada do Assombrador. Eu não sou de perto da cidade, obrigado. A primeira coisa, vamos mandar outra caravana, que eu vou ter que recrutar mais um aqui. Vai ser... Esse comandante de Streats aqui. E ele vai também para... A baritona acabou de receber, então não vai dar nada de dinheiro. Vamos para o vórtice? Ou para o Mazdamund ali? Vamos para o Mazdamund. O viagem é longa, a caravana nova provavelmente não vai chegar viva, mas... Vai ser uma boa aventura para ela contar para os filhos depois. Para a Mãe Kisle. É claro, Vlad, seu imundo! Para os pagadores, extrema. Provincia garantida, Stirland. É lógico que você não alcança ele, né? Tudo calculado na mente do cara. O verdadeiro pick-blinder. Aqui pode colocar espaço de contra-bandista de novo. Nosso xamã pode colocar maldição de novo. O filme do Drácula da Nicolas Cage é justamente o oposto, né? Assim, assista por seu Nicolas Cage, mas... Nicolas Cage é igual a Dan Sander, tá ligado? Se assiste o filme da Dan Sander, você não está esperando que o filme vai ser bom. Você espera que eles te divirta. Mas que vai ser bom, aí é outra história. Leopold! Leopold não me lembra Pernalonga. O Maestro Leopold! Tá, aqui não dá pra fazer nada ainda. Você vai pra cá. Dimitri, vamos colocar pra você Defensor do Reino pra você ficar mais tancudo que tá precisando. Se bem que foi um ungido grandioso de Ursun. Vai melhorar o bônus aqui de atacar corpo a corpo de 20 pra 40. que é a liderança de mais 12 pra mais 16. Uhru pavoroso do pai Ursun convoca os homens de Kislev e a bandeira de Ursun. Faz a sorte dos Kislevitas para no estandarte. O destino da Terra-mãe está em jogo. Beleza. Tá, aqui não vou colocar mais nada além dos Estrelds. Gospodar by Blood. Gospodar by Blood. Quem que é aqui? Dá boas lindas Kislevitas que a gente já lida. Salzem Moon de level 3. Santuário do Corvo ou da Ravena, né? Pra pensar, talvez a galera aqui seja muito fã de Jovens Titãs, né? Santuário da Ravena ali, ó. Raven. Os habitantes de Salzem Moon respeitam muitos deuses além de Ulrich. Alguns dizem que eles são indiscriminados, né? Mas para ajudar os pobres não se pode ter poucos deuses do seu lado. Nunca são deuses demais para estar do seu lado para ajudar os pobres. O Santuário do Corvo é dedicado ao espírito norscano chamado de Shokan. Uma ave que supostamente abençoada por Mor. De acordo com o texto sagrado no momento que o bebê sai do ventre Shokan visita e sussurra o seu destino. E apenas aqueles que podem entender se lembrarão. Não, pera. E apenas se eles pudessem... Cara, não consigo ler mais. Se apenas eles pudessem entender e se lembrar. Os visitantes ao Santuário imploram a Shokan para mais uma vez falar do destino deles e talvez mudá-los a seu favor. O Santuário é mantido por um cuidador do Santuário lá, né? Conhecido como a Mãe Oza que oferece... Oferece profecias inspiradas por Shokan e também... E também, em uma vez em 20, irá ler com precisão o destino dos seus suplicantes. A gente vai ganhar a bênção de Shokan que vai ser aplicado aos nossos próprios exércitos que entraram nessa região com 7 de duração. Vamos ganhar uma ancilliária ali, a Mãe Oza, que acho que é um seguidor, né? Vai esperar a corrupção de 20 mais 3 e chance de defender de buscar mais 15% para todos os exércitos. Eu quero muito ver qual é essa bênção e qual é que é dessa Mãe Oza aqui. Mas por esperar a corrupção, provavelmente eu vou demolir depois, mas eu quero ver como é que é esse aqui, porque eu nunca vi. Vamos dar uma checada aí. Eu acho que esse Shokan é um dos passaradas que fizeram lendário para o Tzint, é que eu não vou lembrar a facção dele agora. Mas eu tenho quase certeza que eu vi esse Shokan em uma facção. Eu também tenho mais nem uma Tzint no meu radar aqui. Eu acho que aquela Arara lá que a gente tinha visto. O Kislev é escolhido. O Kislev. O Kislev Injures. Opa. Tá, Imperio. Só porque eu tô muito legal eu vou te passar Kruggenheim em Kemper Bad, tá? Kruggenheim em Kemper Bad. Kemper Bad. E Kruggenheim. Capelburgo. Deixa eu esquecer o que eu pedi para o Shokan Dmitry carregar aqui. 11 mil na... Pô, essa é a minha amassada. Tinha que cuidar de graça, essa merda. Aproque nosso amigo e faça a sua oferta. É. Então tá bom, né? Raise Sigma. O que eu vou fazer com esses dinheiros agora? Dois turnos para melhorar aqui. Ah, eu vou fortificar essa ponta aqui. Melhorar de novo do lado do ferro. Isso daqui dá para a gente melhorar também para ganhar mais seguidores. Depois. Aqui pode colocar a fazenda. Alguma novidade na diplomacia? Helmangor, ok? Tudo bem. Olá, stranger. Você tá na merda, hein, amigo. Você tá com pouquíssima cidade. O Gringor tá aqui no cacete ainda. O que? Sim. E o Império Bretônico continua de gracinha, velho. É foda, viu? Quando o Durto começar a atacar eles, eles vão mudar de ideia rapidinho. Vamos ver. Sim. 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 E eu não quero saber de almirante cá no voaé o jogo. O cara vai peitar os alminhos no mar ali? É isso mesmo? Com metade do exército? Não é o Lorde Morkstar para os Skims? Não é o Morkstar que é o chefe do Conselho dos Treze? Ou ele é o chefe do clã esquisito? Não lembro. É muito nome pra lembrar, velho. Eita, poa! Esqueci que esse exército existia, velho. Olha esse exército que pica. Esse aqui vai para todo... Falaram no stack de pólvora aí, velho. O Império tá com um, velho. O Reino do Frosenho reclama todos os seus alianos. É difícil segurar um WAG assim, velho. É difícil segurar um WAG assim, velho. Não tem nem como. Silvânia, por favor, morra agora. Isso, fica quietinho aí que eu já vou aí. Aí eu vou mandar a Tsarina lá para o norte, né? Porque ela tem que ficar perto do Kislevi. O resto a gente manda representantes. Aqui realmente tinha que mandar ela aqui para baixo para dar uma força que o negócio estava louco, velho. Mas agora, depois que o Vlad morrer, em teoria está sob controle. O maior problema que tem aqui agora são os Ogos e o Durto, que estão invadindo o Império também, né? Mas quando não tem nenhuma ameaça interna aqui dentro do Império, porque afinal, se é interna, é dentro, né? Tem que ser interna fora. Aí dá para eles focarem em defender as fronteiras mais fáceis. Ela deveria ter, né? Uma mecânica igual a da Rainha Eterna. Porque essa mecânica da Terra-mãe aqui, ela é quase isso. Só que na verdade você é punido por quanto mais território você pega. E não deveria ser bem assim, né? Que porra é essa, mano? Ah, é aquela facção dos vampiros asiáticos, né? Porra, essa aí é foda. Um dia eu vou testar ela, velho. Quem sabe? Muito foda essa facção, mano. Os vampiros de Katai. Quem me atacou e morreu. Guarda o Perforante se foi, menos uma ameaça do Norte. E Vlad... Tchau. A espalda da velha velha. Insuportável. Sendam-os para os caras de trabalho, Katai. Silvânia destituída. É para glorificar de pé, amigos. É para glorificar de pé. Aqui vamos colocar para você... Força da arma. E você, Boris, eu preciso ter colocado suas unidades por tier 3, né? Antes da gente começar a atletar com o Ogro. Se eu recrutar por aqui, está demorando dois tiros. Perfeito por mim. Não tem medo por não merecer o poder. Só o Faithford pode servir. E aqui vamos conseguir agora destruir o... Puta, eu vejo aqueles mortos aqui. Destruir a facção do Wayne Kemmerer. Acho difícil pela quantidade de gente que tem aqui, né? Pelo menos não tem nenhum ser lendário me esperando. Vamos ver. Talvez eu devesse tirar ele do urso, né? Para brigar na muralha. Mais ou menos tem que brigar na muralha pode não ser uma boa ideia. Já que... A questão de fantarela está muito superior a gente, velho. Então, só vamos. É super previsível o susto nesse filme, velho. Eu consegui jogar o jogo sem ser com o Greenhammer. Fui fisgado. Deu os pêsames. Little Grone. Mas a gente tem bastante artilharia para explodir eles aqui, né? Uma dúvida. Existe para vender nos mercados Luminar que vai pôr no barco? Cara, eu acho que eu nem pensei nessa possibilidade, velho. Que só para dar pinta o dano de um negócio desse aí, ia ser complicado de fazer. Acho que só foi até ganhando salvas mesmo. Vamos explodir essa bagaça aqui. Fire! Vamos ali quebrar o portão, enquanto isso... O ursinho... É, seus planos foram frustrados, até agora que ele está morto. Beleza. Agora vamos ter conseguido essa torre level 4 ali. Antes que eu proceder em frontaria. E outra torre level 4 lá na frente também, aqui, ó. Que eu estou vendo. Que isso? Você está vendo 360? Para quê? Olha lá, é isso que eu falo aqui, ó. Tipo, mano, o canhão, ele está apontado para cima. Daqui, da onde eu estou vendo, ó. Se você colocar a câmera aqui. Visão do canhão. Daqui a gente está vendo a torre. Exato ângulo para acertar ela. Só que o canhão não consegue acertar, porque ele não atira como é a posição que ele está. E essa é a minha maior crítica para esse canhão aqui, velho. Ele não atira, velho. Até o lance rancor ele está passando mal aqui, eu não sei porquê, velho. Até o lance rancor ele tem o ângulo de tiro perfeito para isso aí. Esse é o seu lance, né? Vamos lá, o lance rancor! Tá, eu consegui acertar ele, então, beleza. Vamos pegar a toalha primeiro. Pô, essa coisa é uma das melhores artigos do jogo, velho. Level baixo. Sem meme. Pela, o lance rancor já está passando. Pela, esse é o lance. Agora, precisava que vocês conseguissem acertar isso daqui, né? Vou procurar elas! Que eu realmente não consigo entender como é que vocês não estão conseguindo. Volta, get de um homem! Tesselão é claro! Eles não podem lutar contra os inimigos da Vengen! O que é o seu comando? Vou esconder vocês aqui, enquanto a gente destruir essa bagaça aí Porque a briga de artilharia está sinistra Estão tomando minha autoridade A gente conseguiu isso daqui e dá pra gente invadir Porque eu acho que é a única que os dois que estão aqui Perdi uma artilharia nessa brigada, nessa birossa Por favor, mano Gente do céu Como é que é possível Se eu botar vocês aqui em uma linha reta Pro negócio é mais fácil Porque aquela diagonal parece que está impedindo vocês de fazer qualquer coisa Aqui, olha Aqui é da... Vamos ver Deixa eu acelerar em condição pra lá, senão vai demorar muito Como eu odeio vampiro Como eu odeio vampiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui tem menos chance de acertar o tiro ainda Vamos ver Ah, foi só explodir esse cara que está na muralha então Nem isso que eu consigo fazer São de piada com a minha cara, né? Não só pode ser verdade Meu, sério? Eu tenho que ensinar vocês como é que atira a artilharia de vocês Não é assim não Não atira assim não Assim que está errado Lá dentro Consegue? Porque eu também tenho que sair do alcance dessa porra aqui, né? Espera aí Se não ficar bombardeando aí Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Comerado do velho Esse palco está em movimento Acho que eles não tem nem carta pra dirigir esse veículo Vem Marta Eu Little Crue Arte, vá Vem com o homem Vou pegar uma coisa pra melhorar na arte da rede que se leva aí, ó. O urso não tem carteira de motorista, né. Ai, demora pra pegar a posição, mano. Ele não consegue entender que eu falei pra ele ficar pro lado de lá. É que não consegue. Gente do céu. Tire qualquer um que esteja lá dentro, guarda atumos pra preferência. Você também pode tirar... O que você vai conseguir. Tanto que a artilheria também quando você vê essa linha vermelha é porque a artilheria não tem visão pra acertar a unidade. Ela tem que ter uma linha verde aí falando que ela consegue atirar. E essa aqui claramente não tem. Ou assim ó, quando é azul ela tem que se mexer um pouquinho pra atirar. Acho que quando tá branca é que ela tem visão pra atirar. E quando tá vermelha é que ela não consegue. O problema é que tipo, claramente tem um arco de tiro aqui, né. É, vamos começar a se aproximar, senão eu vou ficar louco tentando brigar com essa galera aqui. Realmente o jogo não quer. Deve ficar 5 horas a artilheria aqui. A artilheria tem que ficar tomando tiro se eu tô em level 4 aqui. Ah, eu tive uma ideia, foda-se. Eu ia falar que não tem visão para atacar a muralha também Vem aqui para caso o Terror Espírito se aproxima Mas como é que eu vou lidar com essa bagaça aqui, velho? Eu vou ter que colocar alguém aqui, um estrelas atrás e destruir a Toiva Não vai ser bonito Nós estamos atacados pelo Unheirado Ah, se eu destruí agora eu mato o Espírito Mular Porque claramente, vamos explicar aqui Claramente, se você é um fantasma que flutua Quando o chão cai, você morre Caso você não saiba, fica a dica Caso você acabe morrendo um dia e vire um fantasma que voe Muito cuidado que se não tiver chão você morre Faz todo sentido, velho Caralho, e caralho, e caralho, e caralho, e caralho Vem para cá, vem para cá, vem para cá Morcegos com intenções malignas às 6 horas Eu preciso de uma estrela nisso aqui, meu Deus, que vai estar bom Ateire! Ateire nessa desgraça! Ateire! Ateire nessa desgraça! Ateire nessa desgraça! Ateire nessa desgraça! Ateire nessa desgraça! Vamos, vamos que eu preciso destruir aquela bagaça Deixa ele se juntar aqui que eu vou jogar uma geada massa, velho Sai daí, morcego do capeta! Temos bastante grupinhos aí já, né? Então, nevasca na geada Como diria a Armin do Grand Chase Nevasca! Vou falar bem assim O negócio explode pela toa ali, velho O negócio explode pela toa ali, velho Tá caceta! Olha isso aqui, mano Claramente também, se você é um fantasma, você morre de frio Imagina? Só deu para derrubar um terror espírito de graça aqui Que bom O esqueleto barulhinho da porra, velho Esqueleto barulhinho da porra, velho Agora que eu destruí as torres Agora que eu destruí as torres Estrela-te-se Chega mais Vamos tumultuar essa muralha ali, velho Essa magiazinha só pode ajudar aqui a minha Meu general, né? Tá brigando com o general deles e uma guarda-tumbo ali Que bandeira Nós estamos em causa da verdade Que hated Heimdomada Vocês não conseguem Mas também talvez E não conseguem Que guerreiro É verdade É verdade Que vence o poder O que é que faz Que banho Quem é que faz Um corazón Um sonho Todo mundo O que derrubou o muro foi um exorcismo? Deve ter sido, não é? Beleza, general foi Saia da frente, satanás! Saia da frente! Beleza, aqui foi Pode distribuir o barlife, o necromante, quer aparecer aí na frente O chumbo neles Vou subir o outro estregado que tá aqui pra ficar desse lado aqui agora Tô só esperando aquele mecanismo morto ficar sozinho pra mandar os urs lá pra pegar ele E você acho que eu posso deixar aqui por hora Porque não vai aparecer mais nada nesse momento Vamos avançar aqui um pouquinho pra dar uma provocada neles A maior fraqueza de um fantasma é um chumbo grosso Deve ser bala de prata né A bala de prata é pra lobisomem Tem alguma bala específica pra você matar fantasma? Tá, horror da cripta, acho que vai vir pra cá, não? Talvez Mas é um cara de bardiche só por garantir aqui Vou deixar um cara de vocês aqui Pra segurar qualquer possíveis ataques que venham dali Outro de você eu vou deixar aqui Bala de salgrosso Justo Ah, salgrosso leva pra mal-olhado pelo que falam ainda Galera que curte esse negócio de energia As energias, good vibes meu Eles deslizam do lugar de baixo Bala de salgrosso Parece que a música dos vampiros parou E agora a música de Slaves está subindo no jogo Que coisa, não? Bala de salgros 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 Pera... Bala de salgros Bala de salgros Bala de salgros Pega os aquelas mortes Pega 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 Sai daqui, seu demônio, morre! E vocês, Trenós Bem-vindo pra cá Infelizmente a magia acabou Bem-vindo pra cá vocês Obrigado Comendo a guerra Com o meu caso Com o meu caso Com o meu caso Quanto mais a briga dura ali Acaba a briga Do lado deles A energia é o direito Muito bem Todos os anos Com o seu brilho Com o seu brilho Mais um general foi Pelo amor de Deus, alguém mata isso O que é isso? Chamava de Thor Chamei o Thor, foda-se Thor, me ajuda Chamei o Thor, foda-se Peraí que tá dando ruim aqui, chegou a cavalaria Sai, Tegno, sai, Tegno Contra que a cavalaria, você briga, contra que a cavalaria, não Aí a gente pega e manda a Barditch aqui pro outro lado Pra pegar a cavalaria E finalmente porque os mortos caíam E como é que os mortos caem, a gente avança Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vai Ursus Acho que ele foi pego no O Sombra é que ele voltou É de boa, seja o medidor no MAD, ele volta o tempo inteiro Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo 2, a pressão de um pulo Aretanto Kishnab Abreenda Que é o maior investido do urso saiu Contra uma unidade que em teoria é o counter dele Já era, meu povo. Joga a toalha aí que vocês perderam essa. Mais um vampiro a menos ou menos um vampiro a mais? Você decide. Um vampiro a mais um vampiro. Alguém ainda tá querendo brigar. Não sendo Vlad a gente já briga, né? Não sei que o Vlad não é dessa facção, tá gente? Opa, beleza! Perdemos só uma unidade de Sheerun aqui, de boa. Vamos ocupar essa bagaça aqui. Depois vamos passar pra Bretonha. É só pra eles não pegarem de volta. Boyar! Pode colocar aqui. E vamos bufar também os... Os caras da guarda Tizar. Eu já li esse texto. Boyar o Kislev. Aqui a asa ágil. Põe campeã da guarda do gelo. Não tenho compaixão pelos inimigos de Kislev, mas eles não terão por vocês. Ataque corpo a corpo mais 7, força da arma mais 12%. E patriarca é por tropas, que a gente já tinha lido. E o livro de Urso também, que a gente já tinha lido. Junto com... A cantiga de Sawyaki, que é o que eu tava usando antes também. Que vai dar uma cura. Mas a gente não tá muito recrutado agora, porque ele vai encarcar a cidade aqui do lado e a gente vai ficar um turno aí... É... Parado, basicamente. Aqui... Hum... Eu vou pegar essa guarda do gelo aqui, anti-grande, de projétil. E vou pegar uns dois caras desse aqui de machado grande. Ali não vai ter mais slot pra recrutar, então eu espero essa vez aqui, Dmitry. Inclusive, Dmitry, pode voltar pro seu urso aí, né, velho? Ele deve estar com saudade de você já. Eu acho que eu vou passar tudo pro Império essa região aqui, mano. Sinceramente... Menos Dracarhoff, né? Dracarhoff dá muito dinheiro. Mas essa daqui... Pra mim é muito... Tanto faz, velho. Aqui é Tempohoff, Waldenhoff e Forte Oberstyles. Eu só vou terminar de recrutar meu global aqui. Senão vai cancelar meu recrutamento. Pode melhorar aqui o vinhedo. A Fazenda. Aqui pro level 3. Será que o Urtibed eu deixo com o Império também? Tinha boa, né? Melhor ter o Império Forte, velho. Senão eu não vou conseguir devolcar a Terra-mãe, hein? Eu já vou pegar as cidades do Postal aqui lá em cima depois. É melhor. Tá merecendo muito não, né? Mas vamos entregar pra ele depois. Mas essa de Bechafen e Dracarhoff é minha. Nem adianta reclamar. Prague, próximo turno a gente vai construir coisas. Então vou guardar o dinheiro mesmo. Qual que é o problema? Aqui. Pode colocar o A Placard Das, que a gente já leu o CV também. Eu peguei tudo. E... Ah, 6 mil pra melhorar essa bagaça mesmo. Ah, pode ser útil, velho. Pra gente ganhar... Inclusive eu acho que eu não li os níveis disso daqui, né? Entre o Posto e o Gislevita. O povo da Terra-mãe está assentado além das fronteiras de Gislevita. Mas ele consiga a influência de Ursum. Cadê aqui a influência de religião? Inclusive isso é uma coisa que devia ter. Além da mecânica de corrupção. As facções tinham que ter... Não bem uma corrupção, né? Mas uma mecânica de corrupção. De religião. E dependendo da religião afetaria sua ordem pública. Isso é uma coisa que as facções da ordem deviam ter. Porque tem muito Deus e muito culto diferente em cada povo aqui. Pra você sair ocupando a torto e direito. E não ter nenhuma penalidade por isso sem ser o clima. Né? A religião tinha que fazer parte. Mas quem sabe um dia, né? Em qualquer povoado num distrito Gislevita é repleto de coçares bêbados. Mas ferozes além de fatores comerciais até agentes da reina de gelo. E colônia Gislevita por fim. Pode-se encontrar colônia de Gislevia em muitos lugares. Incluindo os Dogans na extremidade oposta das montanhas do fim do mundo. Beleza, pode passar o turno agora. O povo deve passar fome toda hora. Fica falando boia. Não, pô. Só passa frio mesmo. É, eu curti pra caralho o Atila na época, né? Não conheci o Warhammer ainda. E como eu tinha saído do Medieval 2, fui direto pro Atila. E eu gostava desse período da queda do Império Romano, né? Porque eu adoro os povos bárbaros. Acho sensacional a variedade que cada um tem. Então o Atila pegou bem esse gancho e era muito legal, pô. Jogar de saxões, os francos, langomordos, alamã. Pô, sensacional, velho. Não mudava muita coisa de um pro outro, né? Porque o jogo histórico, infelizmente, é assim. Só a corzinha aqui e ali. Estética de armadura bem pouco. Mas eu adorava os cercos do Atila. As batalhas de cercos. As defensivas, principalmente. Era muito foda de defender. Quando você conseguia segurar a invasão do Zuzo na defesa. Nossa. Só que assim. É... Eu reclamo muito, hoje em dia, de Elfos da Floresta, né? Vocês me conhecem bem. Eu sempre reclamo de Elfos da Floresta. Sempre vou reclamar. Mas... Eu colocaria fácil, para derrotar os Elfos da Floresta, a facção dos Unos do Atila. Você enfrentar um exército de Unos em campo aberto, com o Cavaleiro Arqueiro à torto e a direito, correndo em volta de você, amigo, é mil vezes pior do que você enfrentar Elfos da Floresta. E eu falo isso com tranquilidade, velho. O Romy 2, o único contato que eu tive com ele, foi ver o jovem nerd jogando, né? Porque eu assisti ele. Antes dele ficar insuportável. Agora ele é o velho nerd. O velho nerd progressista. Pega a cidade! Que inferno! Os caras não pegam, velho! Caralho, mano! Esse é o problema de toda máquina. Você vê aí. Toda facção. Ela ataca a cidade, ganha e ela não pega. Ela pilha e vai fora. Mesmo que não dê nada de dinheiro para ela. Porra, boy. Você foi até lá morrer, mano? Cara, eu não tenho muita vontade de testar o Romy 2, não, viu? Vou ser bem sério com você. É difícil eu querer jogar outra coisa que não seja o Warhammer e que existe o Total War, velho. Se não existisse o Total Warhammer, talvez eu jogaria numa boa o Romy 2. Ah, tá. Vamos testar outro período histórico, legal. Mas, cara, hoje em dia, velho... Tem que ter decadência fora do Jovem Nerd, hein? É, cara... Assim, além de ter virado 100% jabá o negócio aqui, não tem nenhum problema a pessoa fazer jabá no conteúdo dela. Mas é que, sim, quando você vê que... Por exemplo, se eu estivesse jogando Warhammer aqui, fazendo jabá pra vocês e eu estivesse recebendo pra isso... É... E talvez tenha uma cláusula no contrato, né? Vamos supor que eu devesse falar só bem da parada. Não posso criticar, né? E, cara, se eu tô fazendo publicidade numa parada e eu não posso criticar, vai ficar uma merda. Porque fica tão óbvio eu estar passando pano pras coisas. Tipo assim, eu estar falando assim... Ah, a resolução automática é perfeita. Aqui não sei o quê. Nossa, é perfeito. Vai, é legal. Pô, uma merda aí. Todos os vídeos deles estavam assim. Vinha jogo da Ubisoft e, cara, você via claramente eles defenderam torto e direito tudo. Tudo do jogo, tudo. Todas as falhas, tudo. Nossa, jogo muito foda, que não sei o quê... Nossa, era nojento de assistir, velho. Isso eu tô falando só do YouTube, né? Nerdcast tem muitos contos e salvos aí também, a ponto deles praticamente silenciarem os participantes que não pensam igual a ele. Embora sejam amigos. Eles chamavam os amigos dele na parada desde o começo, como Nerdcast, né? E, cara, você via claramente ali os posicionamentos de cada um dos participantes, né? E com o passar dos programas, você vai ver que eles vão tentar abafar o que cada um pensa ali. Eles não querem que o cara divulgue. É muito louco, velho. E não é nem exagero não, velho. Pra quem acompanha, é só o que eu tô falando. Aí depois disso eu falei, ok, acho que tá na hora de parar, né? Não dá pra dar ibope, não. Debate que você só escuta um lado não é debate. Tá, vai morrer o cara ali, mas é importante que mata todo mundo aqui. Eu não ganho jabá pra fazer a divulgação da loja da minha irmã, não, velho. Pessoal fácil de... de boa ação mesmo. Momento ad. Senhores já ouviram falar da loja da Irma do Zang? Tem cupom de desconto para pessoas do canal. É verdade. Pior que talvez seja ela vai parar com a loja, porque ela vai fazer um mestrado no exterior, aí ela não vai conseguir tocar a loja. E eu também não vou conseguir tocar porque eu não tenho tempo pra fazer essas coisas, mas... Por enquanto tá rolando. Ahn... Tá, você agora. A gente destruiu os caras aqui, né? Legião da Cola destruída, boa. Tá, vamos voltar aqui pra Marimburgo. Bretonio, o castelar do ar é seu. Fica à vontade. Deixe o suplicante vim. Um bom movimento. Um bom movimento. Certo, aqui eu não peguei mais nada. O pouso da Pedra Negra eu sinceramente não queria passar porque aqui em Vina de Ferro eu dou uma maltenção de todos os exércitos. Então eu provavelmente acabe ficando pra mim mesmo. Vou pegar a Grumzint aqui. Depois eu venho aqui e colonizo o cara que Ziflin. Império. Ahn... Aqui... Dá pra passar pra vocês. Shirland, né? Urtbed, Niedelin e Flensburgo. Vamos lá. Flensburgo... Não precisa passar duas, não dá, né? Faz nem sentido não poder passar mais de uma. Tá, se eu fizer só cidade que ele aceita a lança militar, né? Urtbed. Flensburgo. Qual que é o nome da outra? Niedelin. Seja em paz, porque isso é tudo que eu quero. Muito bem. É uma boa, né? Vou deixar um cara aqui. Só pra colonizar pra nós. Tá... Acho que aqui de cidade... Middenstag, eu posso passar pra ele também. Então... Pega aí Middenstag. Pega aí Middenstag. Tentando deixar o Império forte, né? Vamo lá. Aqui em cima... Eu quero testar essa bagagem aqui, então não vou passar pra ele ainda. Se for uma merda, eu passo a cidade pra ele. Se for muito bom, aí fica pra mim. Me questione. Seleza a sua reina! Daron do Mórdão. Aqui pra você, Dmitry. Vamo colocar um anti-grande. Na verdade, você já tem anti-grande. Que é esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Eu acho muito estranho quando esse cara faz uma unidade de mod que ela não tem o valor... Normal. Tipo, aqui ó. 60 unidades. Aqui tem 53. Por que 53? Exatamente 53. Faz muito sentido, né? Benefício pra todos... ... Define o caos! O warrior. Nunca arrependem. Você não sai para a placa de Ana a viagem, mas ainda não sai para o top do cidadão. Cidada de Praga 2. O grande bastião defensivo no alto da cidade. Abaixo dele fica assombrada a praça dos beijos Acho que esse aqui é o mesmo texto do primeiro, né? É E o último também, ok E aqui Dá pra gente colocar esse daqui, o desamparo 2 O texto também é o mesmo Vai reduzir ainda mais 10% A manutenção da legenda de grifos Perfeito E tem mais algum? Tem Jardim de Magnus Ele não aumenta Ah não, ele aumenta em mais uma capacidade de Xamãs e patriarcas, né? É, não é muito útil Mas a corrupção em província adjacente Talvez ajude um pouco, porque Se o caos chegar a invadir Muito bem aqui, dá pra dar uma segurada Na corrupção que ele for espalhar Vou fazer só por isso, mas não é muito bom esse marco não Jardins de Magnus Um grandioso parque batizado Em homenagem a Magnus o Devoto Dentro dessa área de belas paisagens Encontram-se o Observatório Celestial E a Academia de Música Ok É, o farol provavelmente eles mandam pra mim Mas assim, eu também tô zero expectativa Vou testar E é isso Se for ruim eu falo que é ruim Se for bom eu falo que é bom Mas até o momento tá ruim Só porque é igual o Troy E é aquilo que eu acho que até a Maggie falou Quando a gente tava fazendo reaction De todos os caminhos que eles podiam ter feito ali Pro jogo Eles escolheram o pior Que é seguir a única franquia ali que não deu certo O Troy Agora que eu vi que eu gastei toda a minha devoção ali É isso aqui que gasta bastante É né Então dá uma segurada Depois eu consigo esse daqui Melhor Se não minha devoção vai ficar muito baixa Vai ter invasão com certeza Pode melhorar a guarnição daqui Talvez eu mande o Jimmy Tem que pra bater aqui no Bináculo de Prata E acho que é isso Será que a Brittonia faz Aliança Militar comigo agora O que você procura? O que você procura? Ragtagoras O que você traz antes do Skull? Sim Minha campanha tá dando tão certo Que eu tô invadindo os desertos do Khaos Antes mesmo de eles virem me atacar Antes eu não tava conseguindo nem chegar em Praga direito Top Aliança de defesa com os anões Sim Aliança de defesa com os anões Sim Pelos velhos tempos Só você que tá de graça O Império tem que confederar o Maltazar Gelt E rápido O Império tem que confederar o Maltazar Gelt O Império tem que confederar o Maltazar Gelt O Império tem que confederar o Maltazar Gelt Quem é esse cara aqui, mano? E que hackfly Sei lá quem que é essa porra O Medieval 3 seria o top, né O Medieval 3 tem o potencial do caralho, velho Não tinha a sensação mais legal do... Nem sou um cara católico, vocês me conhecem já Não curto muito Mas, pô, não tinha a sensação mais foda No Medieval 2 Quando você tá lá na merda Puta que pariu, eu tô devendo pra 30 J aqui de renda Não consigo construir porra nenhuma Aí você passa o turno Quando você passa o turno, aí aparece a cinemática O Papa invocou uma cruzada Aí você... É isso aí, Papa Foda-se, vão pra cima, caralho Aí automaticamente você podia fazer um exército Que não custava nenhuma manutenção Aí você mandava esse exército, velho Vai com tudo Zero manutenção, pilha tudo que tá no caminho Automaticamente você tá milionário no jogo, velho Isso também vale quando você tava jogando com os povos árabes E... Era declarado uma jihad E aí... A jihad é a mesma coisa Você ganhava o exército de graça Vai pra cima até o objetivo Pilhando tudo no caminho E você tá rico Muito foda, velho E as cutscenes do Medieval 2 eram sensacionais Nossa senhora A cutscene quando chegava a invasão dos mongóis Nossa, cara Meu Deus do céu Eu ficava em choque, velho A cutscene quando você mandava um agente Um assassino, por exemplo Fazer um assassinato em algum general inimigo Aí tinha uma cutscene Toda a cutscene era igual, né O começo dela Tipo, sei lá Você mandou o cara assassinar alguém Ele vai tentar envenenar a comida dele Aí ele vai lá Aparece ele entrando na barraquinha Não sei o que Aí depois que ele entra na barraca Pode acontecer três coisas Ou ele é capturado Morto Ou ele é detectado e foge Ou ele consegue E é um sucesso E aí tem a cutscene pra cada uma dessas situações Antes de você ver o resultado Na... Na fotinho da ação Muito foda Já viu o filme Kingdom of Heaven? Acho que não Não me lembro, pelo menos É de cruzada? Tem um de cruzada que eu gosto Que é pouco conhecido Que chama Sangue e Honra Não é bem de cruzada Mas é da época das cruzadas Porque tem um templário Que participa do filme lá E aí é só pancadaria franca o filme É violento pra caralho Tem Sangue e Honra 1 E Sangue e Honra 2 Boa parte do elenco de Game of Thrones Tá lá Acho que eles pegaram por lá É foda Eu acho muito foda As trocações Que tem no Sangue e Honra É só trocação franca É aquela guerra crua Que não tem muito efeito De CGI E parece que é muito efeito prático Resupply Vamos pegar lâminas Que a viagem é longa Vladimir voltou Vladimir Patriarch of Kislev Patriarch of Kislev Aqui pode pegar Aqui pode pegar Pegar esse daqui Ai tira esse cara aqui E vamos pegar mais um urso Essa é a guerra Essa é a minha guerra O que eu tive? Vou pegar oìnhco Essa é a minha guerra Essa é a minha guerra E vou vender agora Eu vou vender agora Pelo menos é o cara que zifre, hein. E pode ir embora. Não dá pra gente brigando enquanto isso. Vamos indo pra cima dos ogros aqui. Porque essa ameaça tá meio chata já. Deixe o suplicante venha para frente. Deixa eu crescer um pouquinho de dinheiro. Ainda assim ele não quer, velho. Você tá em guerra com quem ainda, Bretonnia? Com os Skaven, né. Eu posso te ajudar com eles, né. Eu acho que eles devem estar em Karaknorn, pelo visto. Vou botar mais um Ataman aqui. E a Terra-mãe segue cada vez mais cara. Ludwig, pode colocar uma intermobilidade. Hum, pode melhorar aqui. Pássaro. Pássaro. Falava em filme que o professor passou em escola. Opa. Na época que eu tava na quinta série. Quinta série é o quê? É 11 anos, né. Acho. Sexto ano pra galera mais jovem aqui. Hoje chama mais série. Na quinta série eu lá com os meus 11 aninhos. Pequeno Leandrinho, pequeno Zanguinha. Aí a gente tava aprendendo sobre a antiguidade, né. E tava no assunto de Grécia. Aí a professora chegou na sala e falou. Ó, gente. Pra caso vocês queiram ter um filme pra vocês poderem assistir. Na... Em casa, né. Pra vocês se aprofundarem mais no assunto e tal. Terem mais uma ideia de como que... Como que é, assim... Como é que aconteceram algumas batalhas, né. Assistam 300. Eu falei, pô. Beleza. Eu vou assistir 300, né. Aí eu vou botar 300 pra assistir em casa. Tudo bem que 300 é totalmente fictício. A gente sabe, né. Aconteceu uma batalha de fato. Mas não é daquele jeito ali. É... Aí eu fui botar o filme em casa. E aí tem uma cena da Oráculo. Praticamente nua. Aí eu... Caralho. Aí minha mãe tipo assistiu comigo, né. E ela tipo... A professora pediu pra assistir esse filme. Eu falei... É... Foi ela. O que eu vou fazer, caralho? Ela que falou pra assistir, mano. Também tem a bunda do Leonidas, né. Mas disso ninguém fala. É, só tinha o primeiro na época, né. O segundo demorou pra sair. O segundo acho que é de 2000 e... 2016? Ou 2017? Demorou pra caralho pra sair da sequência, velho. Mas eu gosto do segundo 300, mano. Eu acho muito foda, velho. Tem a batalha de maratona lá também, cara. Eu acho muito foda aquela batalha. A batalha de barco. Eu adoro as batalhas de barco do segundo filme. Eu acho muito foda. Os barcos explodindo, dando um ariete no meio dos outros. Muito foda, velho. Não tem como, velho. Assim, eu sou muito fã do Snyder, né. Nunca escondi isso pra vocês. Eu acho muito foda... As fotografias que eles fazem no filme dele. Ah, não. É o do Snyder. Eu nem vi esse outro 300 aí, mano. Ele saiu em 2008, eu acho. Eu sou a Tsarina de todos os inimigos. E você é menos que nada. Um termo pra entrar... É, o 2 tem mais cena de putaria do que o primeiro, de fato. Mas, pô, o 2 tem a grandissíssima e belíssima Eva Green, né, velho? Mano, a Eva Green, cara... A Eva Green, ela... Se alguém perguntasse pra mim o que é uma sucubus na Terra, eu ia falar... É a Eva Green. Você pega a Eva Green e ela é uma sucubus na Terra, assim. Ela é a encarnação de uma, velho. Não tem como não ser, velho. Aquela mulher é sensacional, velho. Pra quem assistiu aquela série dela, a Penny Dreadful... Cara, a atuação dela naquele Penny Dreadful... É surreal, velho. É muito foda, velho. Boa, salvou o Palmei. Eu acho muito legal que as rebeliões de Katai aparecem como caravanas. Você pode ficar rico. Nossa, ela vai entrar na bronca no próximo turno e provavelmente ele vai atacar o coração do rucão ali em cima. Mas eu vou lá com a Katarinha ajudar ele agora. É, você não pega a cidade anões? Aí o cara fica toda hora com o exército lá, ó. Pô, um green tadinho, um green bugou ali na cidade. Foi ali defender e nunca mais saiu. E também a trilha sonora do 302 é maravilhosa, velho. Das batalhas. Eu não sei quem que fez a trilha sonora porque faz muito tempo pra assistir esse filme, mas... Eu lembro que era muito boa. Infiltração destruidora. Aconteceu inimaginável. Descubrimos um culto do caos ao sair da terra-mãe. Os blasfemas foram sumariamente executados, mas precisamos tomar medidas drásticas para impedir que outras infecções como essa ocorram novamente. Ahn... Dogma. Veteranos de prague. Esses homens calejados ancestrais dos antigos do Gol são os mestres da guerra nos vastos oblastes. Liderança mais oito ao defender. Defesa corpo a corpo. Mais quatro a defender. E atributo imune a psicologia a lutar contra guerreiros do caos, anões do caos e demônios do caos. Isso veio na melhor hora possível. Agora o bagulho ficou louco. E já vamos pra esse prague se lembra. Com isso, estamos contra o caos. E você, Boris. Marche. Mãe, invalida. Preparo seu apoio, senhoras e senhores. A gente já destrói ele também. Pode colocar esse lufado do Wolverass. Projetos de todos os tipos podem ser disparados de forma mais rápida e a distância maior. Como se fossem guiados por uma essência senciente. A gente... A gente parei de fazer um porteiro aqui. A gente parei de fazer um porteiro aqui. Syh. Sorredidinho. A gente tem uma parte grande quebra. Não soltará mais algo que tu tá parecido. Tempero com o chão. Tempero com baixo som se foda até o terceiro danco. Qualquermans tem uma parte com o chão. weniger seis, por enquanto estiver desvistada ao mesmo tempo, pelo chúng taia sem alí. Pronto Esse Boris aqui Ataca Grench Lalalal aqui Assusta o tamanho do texto desse marco Calma aí que eu achei esse marco muito bom pelo pouco que eu vi ali, pera aí Renda gerada aumentada, controle mais 4 da província, alcance de movimento maior para todos os exércitos e renda de tarix comerciais mais 5 Gostei, é meu agora, tá? Leal à terra-mãe, meu sangue e o sangue do meu pai, o sangue do meu país, devo lealdade a eles, devo obediência a eles, habilidade passiva pelo nosso sangue Ok, agora tem um morto-vivo com leal à terra-mãe, vai ficar 30 segundos na balada na batalha se tiver perdido Perfeito Bóris, seu exército tá pronto Eu vi que tinha um cara do carro se aproximando aqui, ó Vem pra cá porque só o exército da Catarina vai dar pra brigar com todo mundo Vai dar pra uns uns dois ali O Dmitry vai lá pra um pináculo de prata, né, que eu falei Pode colocar pra você, Dmitry, mais um desse Tô querendo quatro lanceiros alados Tô querendo quatro lanceiros alados Eu vou ter essa batalha Eu vou ter essa batalha Eu vou ter esse bote em casa Eu vou ter essa batalha Oh, seu chaleiro O que você decide? A propriedade não abençoe! Vladimir... É, tiram desse aqui que eu vou ter que colocar o Vladimir, né? Livre e morre! Arrime seu coração com o sangue de Orson! Aqui, vamos colocar agora... Banca... Não, faz a masmora da ortodoxia, vai! Quem é levado para o interior das masmorras raramente é visto novamente. Isso inclui suspeitos de heresia e até aqueles que simplesmente questionam os objetivos da ortodoxia. Pra gente ganhar mais seguidores aí. Tem dois filmes recentes pra quem gosta de combate medieval. Legítimo Rei e Outlaw King. Tem dois filmes recentes pra quem gosta de combate. É, não vi esses aí não. Acho que o último que eu vi medieval foi aquele último que saiu do Rei Arthur lá que era com o... Como é que é o nome do cara? Charlie Hooman? Acho que foi esse o último que eu vi medieval mesmo. O campeão dos lanais é esse cara aqui? Pelo visto sim, né? Todo pomposo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Muito bom, Cost-Out! E lá vai o body de novo. O nome do Ogre é Meleca. Aquele que o cara faz parte do Império Romano, cara, faz tempo que eu assisti, mas esse é o último que eu assisti, é isso que eu lembro. Eu sei que tem uma maga também no Mago do Rei Arthur, que fala que ele é o cara que tem que unificar os povos, não sei o que, e ele, ah, nada a ver isso daí, aí vai essa bruxa ajudar ele, eu acho que era do Rei Arthur, ou eu tô confundido sim também. Só sei que ela virava uns animais muito loucos lá. Mas acho que era do Rei Arthur sim. Ah não, é esse mesmo, tanto que ela era a Merlin, que ela se chamava de Merlin, acho que era esse mesmo. Talvez eu não seja tão doido assim, na dúvida eu vou mandar um Google né, peraí. Charlie Ruma. A lenda da espada é esse daqui. É isso mesmo. A lenda da espada é esse daqui. É essa mesmo, na verdade não é o Merlin não, é só uma maga, mas é Rei Arthur lendo a espada. O que eu assisti. é legalzinho até. Mano, os caras não pegam a cidade, é incrível, sério. Eles sambam em volta da cidade, mas eles não pegam. é incrível. É Crac 55, quem é esse cara aí, mano? Eu acho que o Krakadak consegue bater nesses airs pequenos, que agora não é pequeno, que ficou full. Cara, a Narnia, o primeiro e o segundo são bons, o terceiro com uma adaptação ele dá umas derrapadas, mas também é legalzinho. Mas a batalha primeira do Narnia, a batalha final do primeiro filme é sensacional. Nossa, é muito legal. Como filme de fantasia barra medieval, é sensacional. E pra época também, Narnia é um filme antigo pra cacete. Até hoje estou esperando que a Netflix falou que ia fazer os outros dois pontos que tem de Narnia, que é o trono de prata e o burro e o macaco, que é o que termina Narnia. Mas até agora, nada. Nunca mais vi saindo nada disso. Também as crianças que fizeram... as crianças de Narnia já estão todas adultas. Tanto que o protagonista do terceiro filme de Narnia, que é o do Peregrino da Alvorada, que é o primo deles lá, acho que é Eustáquio o nome do primo. E... esse Eustáquio ele fez recentemente o Adam Warlock lá no Warjoins da Galáxia Volume 3. O cara está adulto já, mas está gigante. Não tem nem como ele fazer uma criança, mas... É, esses jogos licenciados de filme pra videogame assim... Normalmente tem umas coisas meio nada a ver. Eu não lembro de ter bombardeio do... Do Narnia, pelo menos, pra eles estarem escapando. Mas acho que eu cheguei a jogar esse jogo também, né? Encontro com a escaravana... Ou pelo menos nem emboscada, né? Vamos lutar. Nem precisa, aparentemente. Vamos lá, X-Arena. Temos um rolê ali, velho, pra resolver. Minha decisão é a lei. Hum... É, não está forte o deserto dele não, velho. Mas minha guarnição também não está no máximo. Nunca ele. Minhas delícias são demais para você. Para a Mãe Kislev. Minha sala de poder. Marimburgo. Colocou a guarnição, vai pro level 3, pra gente melhorar o porto. Quer mais dinheiro pra gente. Bóris. Ahn... Vem pra cá. Aqui aqui eu vou liberar a Karkirin. Não quero ter essas montanhas pra mim, não. Um vassalo, óbvio Se eu salvei a sua vida É porque você merece meu vassalo Ah... Não, na verdade não As crianças em si não chegam a participar Assim, passa na época das guerras Mas elas não entram no armário pra estar fugindo de bombardeio, não Elas entram no armário igual é no filme mesmo Brincamente com o esconde Até onde eu me lembro, pelo menos E era muito louco porque no primeiro ponto de Narnia Que eles criam os portais, né Que vai te levar aí pro... Pro outro mundo Os portais, eles são criados Bem lanterna verde O cara fez um... Ele tinha uma árvore mágica lá no quintal dele E aí ele acabou fazendo dois anéis com essa árvore mágica Um anel amarelo e um anel verde O anel verde levava você pra esse mundo E o anel amarelo Ele fazia você voltar E aí esse armário Que é construído depois pro... Pro segundo conto de Narnia Que é o que fizeram no primeiro filme Que é o da... A rainha, o leão e o guarda-roupa Acho que é isso E... Esse armário ele foi construído com essa madeira mágica É por isso que ele tem o poder aí de... Fazer tanto você ir quanto você voltar Por isso que ele virou esse portal Coisas loucas de fantasia É praticamente uma lanterna verde Mas o lanterna verde não consegue abrir portal Mas é praticamente uma lanterna verde É melhor isso aqui pra gente ganhar mais seguidores Tá caminhando, velho Daqui a pouco a gente chega lá Aí vai explodir a nossa ainda No sentido positivo e negativo O do Ron Perlman Ron Perlman Ron Perlman Ron Perlman Eu não sei falar o nome dele Ron Perlman Sei lá Ron Perlman Eu não sei falar o nome dele, cara Foda-se O do Ron É o antigo, né? Porque tem a ver o novo que saiu lá com o Detetive de Stranger Things? Esse eu não assisti Mas o antigo eu vi Há muito tempo atrás O filme antigo de herói também que eu gostava era do Spawn, velho Eu achava muito bom do filme do antigo do Spawn Mas infelizmente Não gerou nada Tchau, tchau, tchau Eu vou passar esse turn aqui e vou salvar, já vai dar 3 horas de Warhammer aí. Inclusive eu queria que saísse a data da próxima DLC pra eu saber até quando eu posso enrolar essa campanha, porque eu vou ruxar pra caralho, mas esperando que não seja o caso, né? É, então, esse filme do Spawn tem aquela famosa regra dos 15 anos lá, se você assistir antes dos 15 anos você gosta, se você tentar assistir depois dos 15 talvez você não goste tanto. O que aconteceu com o exército do France que tava aí em cima pra atacar esses rios? O cara foi embora, velho. Ah, então tá de boa ainda. Mais uma vez os anões atacaram a cidade, ganharam e não pegaram a cidade. Na verdade ele cercou só pra sair correndo. Por que que não pega a cidade? Opa, o cara vai atacar a gente aqui? Tá. Vou fazer esse cerca aqui em outro momento, porque esse cerca aqui vai ser puxado. Foda que sempre que o cara vai atacar a gente, todos os regimentos nomados do caos, tá no mesmo exército, né? É a pior parte. Porque se fosse só as unidades tava de boa, mas os regimentos nomados... vai dar uma diferença aí. E também não sei com o que é a flor desse cara aqui, velho. E aí 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 Obrigado.